A gente tem que deixar por último, vai puxando ela pra frente com a cabeça baixa, eu acho A gente tem que deixar por cima, vai puxando ela pra frente com a cabeça baixa, eu acho A gente tem que deixar por cima, vai puxando ela pra frente com a cabeça baixa, eu acho